O pitzinho começou a se destacar e o moleque levou o vozão ao G4, até o momento a 4ª posição está nos dando acesso à 1ª divisão O moleque começou a disputar sim a artilharia, o Wagner Love do Sport tem 7, o Coutinho do Londrina e também o Nicolas Diblet do Vitória Mas o pitzinho com 5 gols está lá em 8º e quem sabe hoje podemos quem sabe sonhar em assumir essa liderança A verdade é que o moleque vem em uma sequência bem estável, ele não oscila tanto, nota 7, 6,5, 7, 6,5 e por aí vai O desenvolvimento dele a expectativa é que a gente passe dos 90 de over até uns 20 anos de idade Estamos na busca do nosso primeiro patrocínio de chuteiras, lembrando que o pitzinho está com essa aí da Adidas Mas é uma chuteira que ele teve que comprar, ainda não temos ninguém nos patrocinando Quem sabe no episódio de hoje a gente consegue Dá uma ligada no visu do pitzinho moleque, mudamos aí, deixamos o cabelo um pouco mais amarelado E metemos o moicano embaçado, deixa aí nos comentários se está mais maneiro do que antes Primeiro adversário de hoje vai ser o Sport, que é o 6º colocado e é duelo direto Caso a gente perca, eles nos ultrapassam E além desse jogo temos aí mais uma rodada contra o Guarani, jogo fora Depois vamos pegar em casa o Havaí, vai ser um jogo dificílimo Teremos o CRB também fora de casa Combinação é esse pá, a gente enfrenta o Vitória também na Arena do Castelão Pitzinho escalado aí na ponta direita, o Nicolas na esquerda e o Kleber de centro avante E com esse gramado e esse estádio lindíssimo, já chega de voadora no like E tá apoiando a série, obrigado ao carinho de todo mundo Continuem deixando o like cara, só assim pro YouTube continuar recomendando essa série Já que é um jogo antigo e normalmente essa plataforma aqui só beneficia os jogos mais recentes aí Com parcerias com empresas multimilionárias Mas vai cara, bora pra cima que tá maneiro demais O Pitzinho vai fazer história E esse bombapete, ele mano, não mistura libertadores com times europeus Não fica bugado a liberta Isso já dá uma atmosfera gigante Além de ter mundial de clubes, ter os campeonatos europeus mundo afora É insano Pitzinho tá preparado ali Juizão no esquema Me siga lá no Instagram também, no Geração Gamer 2 e no 3 Tem bola rolando Bora pra cima Já tem jogada aí do Love, o artilheiro da série B carimbou na trave E no rebote ele dá uma cavadinha, tira do nosso goleiro O Sport faz 1x0 o começo de jogo Pitzinho Vamos lá moleque, solta a bola pro Nicolas O cabelo tenta, o giro, marcação tá em cima Vamos puxar aqui na direita que é onde a gente tá atuando Boa bola né Meteram um bolão aí pro Kleber Só que ele tava no impedimento daqueles Estamos jogando com o apoio da torcida A gente não pode tropeçar em casa Ainda mais num confronto direto como esse Aí o Pitzinho pressionou Ficou com a sobra O moleque dispara Olha pra linha de fundo Cadê opções mano Vamos meter ela na bagunça Pra chegar chutando Bate pro gol Voltou Ainda no Ceará Mais uma sobra Pitzinho Sai de impedimento Demorou tocar Mais vozão Pitzinho Passou Olha que bola do garoto Tem assistência de Pitzinho pro Kleber O vozão empata o jogo Por enquanto pelo menos o esporte não tá nos passando com esse resultado E continue comentando Já tem gente passando perto de acertar o verdadeiro nome do Pitzinho Só sabemos que o sobrenome é Garra Já que ele é da família Garra Do lendário goleiro Garra Do filho do Garra que era goleiro O Garrinha Júnior também já se aposentou E do filho dele lá no nosso rumo a estralato Da nova geração Com o Pitbull O Peter Garra Agora Falé será o nome do Pitzinho O irmão mais novo do Pitbull E filho mais novo do Garra Vamos lá Pitzinho Tenta a bola lá na frente Ela quase passa Mas deu bom Tá com a gente ainda Pitzinho tava pedindo Bola não chega Vamos aparecer na esquerda também Pra tentar surpreender Aí o moleque já domina Tenta acelerar ela pra linha de fundo Marca ação em cima Pitzinho consegue o giro Invadiu a área Olhou Caprichou O Cleber Mano O Clebão ali Nosso centroavante Tirou o chute do Pitzinho Bora, bora Manda essa moleque Pitzinho passando Disparou Pediu lançamento Ah Pitzinho Não era pra dominar não Era pra tu correr Será dominando o jogo Tá martelando Empurrando o esporte Lá pra defesa Só falta a gente caprichar Pitzinho já veio Tenta puxar no meio Carregou essa pro chutão Cara, eu ia isolar essa bola Ia isolar lá fora do estádio Cipá Vamos lá que é nossa ainda Pitzinho já passou Tá sozinho Os caras erram o passe ali Outra provozão Vamos lá, moleque Pitzinho Já corre ali pra recuperar Essa provozão, hein Ajudando na defesa E o time só vem saindo Vamos acelerar aqui Não pede bola ainda não Tá todo mundo marcado É o Ceará tentando Mais um ataque Já estamos com 40 Do segundo tempo Tem que ir pra frente Meu filho Vai ficar só tocando bola Ali atrás Pitzinho já deu a passagem Não tem 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 lançamento pra ele Muito forte E o Pitzinho Vai saindo aí pra entrada Do Ronaldo Jogamos até os 44 minutos Mas moleque cansou, né A gente conseguiu dar assistência Ali pro gol Participamos de mais Um gol pro Bozão Mas o jogo ainda não acabou Tem o Sport Pra tentar o segundo gol Fim de papo Não sei se a gente Permanece no G4 Mas não deixamos O Sport nos passar E a notícia foi top demais Pela terceira vez na carreira Pitbull escolhido o craque do jogo O MVP E seguimos aí Na terceira posição Mano Além de não perder o empate Nos deu mais uma posição Estamos colados aí No Juventude O segundo O Londrina Não venceu de novo Empatou seu jogo Seguimos a 5 Do líder do campeonato E o trio ofensivo aí Pra encarar o Guarani No brinco de ouro Da princesa É o Pitbull É o Shai E o Álvaro Sistema aí Totalmente diferente, né Só permanece o Pitzinho Na ponta Já vamos dar velocidade Pitzinho Corre por fora Pediu a braba Vamos lá, moleque Tentou acelerar Botou na frente E preparou O canudo Tony encaixa Tinha que ser um pouco Mais no canto Uma bola cruzada Ia ficar difícil Pro goleiro do Guarani Tem bola Pitzinho de novo Moleque vai pra cima Encara a marcação Acelerou Esticou essa bola Lá na frente Tá na linha de fundo Olhou pra área Preferiu cortar pro meio Quem é que aparece Todo mundo marcado Pitzinho Bate, explode Na sobra O Vozão perde o lance Pitzinho Tenta o domínio Marcação Tava em cima O Guarani Tá implacável Ali em cima Do pitzinho Moleque pressiona Também Quase, quase Deu bom pra gente E deu bom De volta Já recupera o Vozão Vou puxar um pouco Pra outra ponta Agora Pitzinho sozinho Moleque Isso Já vamos emendar O cruzamento No capricho Tem cabeçado Olha o gol Que defesa Do Tony Cara Uma cabeçada Foi mais um chute O cara encheu o pé Aliás Encheu a cabeça E aí tinha a cobrança De falta O Bruno Michel Do Guarani Tentou ir direto Mas o chute Mesmo saiu fraco Ali tava de boa Pro nosso goleiro Se fosse na reta Do gol Também Vamos lá Vamos lá Vozão Pitzinho correndo Ali pra área Mas o time Já perde a bola Dá de graça Tem mais um Mais Isso garoto Não deixou ela sair Pitzinho faz o facão Pede a bola Tá sozinho Demorou demais Pra tocar Manos Tava o pitzinho E também tava o outro ponto Ali Tava os dois sozinhos Mano Ih cara Deu ruim Cartão vermelho Caraca Mano Acelerou até o lance Porque já entenderam Que a gente não seguiria No campo Cartão vermelho Direto Pro pitzinho Nossa primeira expulsão Nosso primeiro cartão Na vida Não foi amarelo Já foi direto Um vermelho E o Guarani Chegou perto Do 1x0 E acaba o jogo Realmente empate Aí pro Vozão Mas a gente perdeu A cabeça Né cara O pitzinho Era tranquilo Tá ele aí Agradecendo o apoio Da torcida Depois de ter sido expulso Ficamos aí de fora Então Dessa partida Contra o time Do Havaí Cumprindo suspensão E o time Nosso empatou De novo Terceiro empate Seguido Do Ceará De momento A gente está Na quarta posição O esporte Já igualou Em pontos Vamos aí Para mais uma partida Voltando da suspensão Arena CRB Deve ser Deve ser o estádio Rei Pelé Tá maneiro demais Ali debaixo de chuva Gramado Tá escorregadinho Tem que manter o foco A missão É balançar a rede Né pitzinho Vamos lá Dessa vez Ele tá escalado Ali na ponta esquerda E não na direita Mas vocês estão ligados Que a gente movimenta Bastante né As vezes aparecemos Na esquerda Na direita No meio E já tem bola Para o moleque Dominou Nossa Apanhou da bola Pênalti Penalidade máxima Em cima do pitzinho Conseguimos recuperar O zagueiro Chegou direto A gente foi expulso Por um carrinho No meio campo Agora o cara Tomou só amarelo Por esse pênalti E o pitzinho Tem habilidade De cobrador De pênalti Mas não foi ele Tá de boa Que a bola Tá na rede Cobrança Que ainda Beija a trave O vozão Sai na frente Pênalti Sofrido Pelo pitzinho Aí o pitzinho Já limpa o primeiro Vamos lá Meu garoto Acelerou Botou essa na frente Preparou O canudo E espalma O goleiro Do CRB Ele é muito rápido Ele é ágil demais E ô Mano Essa bola é de endereço Moleirão que foi bem demais Aí a cobrança Descantei O pitzinho Fechando Tira a zaga Do CRB Voltou de novo Pro meio Da bagunça E na sobra Parece que é o Kleber Tentou experimentar Ali de longe Bora Vamos lá Vozão Tem um pitzinho Ali na direita Na esquerda No meio Onde vocês quiserem tocar Pitzinho Passou Pediu Ele não acha nada Faltou alguns centímetros Ali Pra gente chegar Chegar testando E tirar o goleiro Do lance Lance muito perigoso Vai o Vozão De novo Bora que a gente Tá jogando bem O pitzinho Tá se movimentando Muito bem Também Bora Passou moleque Só toca pro pai Vai pitzinho Acelera o lance Botou na frente Botou na frente Segundo pênalti Segundo pênalti Chama o VAR Chama o VAR Na hora do chute Olha o bracinho Esquerdo Do cara Do CRB E o VAR Não tá O VAR Não tá funcionando Pitzinho Botou na frente Olha como Tá o gramado Encharcado O moleque Cara Chegou Segurou R2 Bola colocada No rebote O goleiro danado Ele pega Todas Do pitzinho Mano Acaba aí O primeiro tempo Botamos Esse goleiro Pra trampar Mas Essa bola Não vai Pitzinho Sofre o pênalti Aí a cobrança Que bateu ainda Na trave Agora se liga Nos lances Pitzinho Pressionou Cara A gente fez Nossa parte Esse lance Que arrancamos Lá do meio Soltamos Uma pedrada Goleiro Buscou Lá no cantinho Defesa linda Os gráficos Ali de replay Do bombapete São extraordinários Aí mais o lance Do suposto Pênalti A mãozinha A mãozinha Do danado Do zagueiro E agora Último lance Do primeiro tempo Goleirão De novo Mais uma Pro pitzinho Garoto Vem Vamos lá Linha de fundo Vai pra cima Deles Pit Vai pra cima Deles Pitzinho Segundo Pênalti O segundo Pênalti Em cima Do pitzinho Agora foi O Lucas Falcão Na verdade Foi um Hat trick De pênaltis Porque teve Um não dado E é novamente Ali o Diego Silva Contra O nosso Atacante Eu acho que é Meio campista Camisa Trinta e sete Bate Faz o segundo Do Bozão É o Jean Carlos Ele é meia De ligação Mais CRB Agora O nosso Goleirão Gramado Escorregadio Não dá pra encaixar Mesmo não Ele tentou segurar A bola Já escapuliu Ainda bem Que tava fora Da direção Do gol Tem o CRB Na cobrança Tentando voltar Pro jogo Nossa Que presente Que presentaço Mano CRB diminui Pra 2x1 Com o Copete Aí o CRB Vem chegando Preparou Deutá Pó Botou na rede E empataram O jogo Molecada A gente chegou A abrir 2x0 O CRB Fez com o Copete E agora Esse golaço Ali ó O cara tirou Na moral Tapinha de leve Né Uma cavada Na bola Ali de lado Meteu ela Na gaveta CRB Empata O jogo 2x2 Tá faltando O gol Do nosso homem Gol Sofreu Os dois Pênaltis Mas ele Quer meter Bola na rede O Vozão Quase Pega Pitzinho Vem na pressão A gente descola Um lateral Aí nos minutos Finais Já passamos Dos 40 Pitzinho Segue em campo Vamos lá Importante demais Essa vitória Moleque tá pedindo Bola quadrada É no chão Né pai Boa Recupera Vamos lá Vozão Vamos lá Vozão Pitzinho sozinho Mano Não tocam Vamos lá Pitzinho Já passa do primeiro Teve falta Teve lance de vantagem Pitz ainda Que isso moleque Que lance individual Que golaço Do Pitzinho Não acontece Partiu pra dentro Encarou na moral Mas o chute Vai pra fora Tem mais uma bola Consegue recuperar Quem é que vem Fechando Pitzinho Já olhou Aparece Mano Ninguém Vem Ele bate Pro gol Goleiro Defende Ah não faz Não faz Não tem como Passar desse goleiro Empate em 2x2 Jean Carlos 2x2 Pênalti Os dois sofridos Pelo pitch Teve o outro Terceiro Não marcado Pelo juiz Mas mano A gente deixou Escapar a vitória 2x0 E a verdade é que eu não sei como Mas a gente permanece na quarta posição E voltamos a jogar na arena do Castelão Vamos acabar com essa sequência de empates né Muitos empates aí do Vozão São pontos preciosos que a gente está deixando escapar Vamos lá Pitzinho Agora finalmente como centro avante né Do jeito que a gente quer Mas atuamos também pela beirada Moleque já recebe essa Olha na área Dá a cavadinha pra trás Voltou com o Vozão ainda Pitzinho Alto Subiu antes dele Parece que é o Xai Tem jogada Olha o chute de longe Do pitzinho Carimbou a cabeça ali Do cara da barreira Da zaga Bola voltando pro goleiro Chutão pra frente Seguimos martelando CRB Mas até agora segue 0x0 Pitzinho de novo Tentava Não deu Vamos no chão Parei na foto ali O juiz também entendeu Que tá normal hein Segue o lance Valeu ali o Pitzinho Desarma Aí vamos Ceará Capricha moleque Tô sozinho irmão Manda essa O pai tá sozinho Livre Isso Agora Vai Pitzinho Acelera o lance Olha pra grande área Vem no capricho Vamos encarar Vamos encarar Fintou Olhou Pitzinho no esquema dele E golaço Uma hora Essa bola Vai pra rede Meu irmão Uma hora Tem que ser gol Pitzinho O embraçado Ele bota um golaço Ali ó Chute de R2 É bola colocada É capricho É no cantinho Na bochecha Da rede Tá o CRB chegando Bola na área O Ceará Corta E vamos que vamos Segundo tempo Tá rolando Pitzinho Já tá na passagem Encara Encara Pitzinho Bota ela na frente Adiantou demais O zagueiro chega Mas quase quase Alcançamos o maluco É muito rápido Pitzinho Tem bola ali ó Vamos ficar aqui De fora da grande área Quem sabe a gente recebe o passe Pitzinho Chegou na braba Cruzamento Não É pra ele Foi pro Xai E tava impedido Bora 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 Vamos dar passagem aqui moleque Vem correndo Pitzinho Ele quis tocar não Ele carregou Fez a jogada Mandou pro Pitzinho Dominamos E quando a gente ia finalizar O goleirão tomou Essa bola no alto Vamos lá Vamos lá moleque Dá opção Pitzinho Recebe garoto Vai Vai pra dentro deles Pitzinho Vai pra dentro Olha o Xai Dá o toque boa A bola do Pitzinho Passei de novo O Xai Sem ângulo Tinha eu E também o Camisa 89 Dá uma ligada Foi muito fominha Agora O 89 ali Era só rolar pra ele O gol tava aberto Mais uma Pitzinho recebe ela De fora da área Puxou pro meio Vem chute Forte Não deu tempo Vamos pressionar Tentou ali Tomar no carrinho Mais uma jogada O Pitzinho Já faz a passagem Linda A bola pra ele Vai pintar O goleiro Saiu Pitzinho De cobertura Eu segurei Correndo Mano Aí Isola Muito alto Mas Fim de papo Termina o jogo Gol do Pitzinho E o Vozão Volta Vencendo o campeonato Aí todo mundo Agradecendo o apoio Da torcida Que fez a parte O estádio não tá lotado Os caras são com o pé Atrás aí Depois da nossa Sequência de empate Mais uma vez O melhor em campo E agora tem jogo No Inhonzinho Santos Contra o time Do Sampaio E nota 7,5 Aí pro Pitzinho Nesse último jogo Recuperamos a terceira posição Estamos a 8 Do líder Londrina E a 2 Do Ituano Que é o segundo E olhando lá atrás A gente tá a 1 ponto Do quinto E do sexto Colocado Tá muito empatado Muito disputado Esse campeonato O Sampaio Lanterna O adversário De agora O ranking De assistências O Pitzinho Não aparece Mas hoje A gente já deu Passe pra gol E já tínhamos dado Antes também Se eu não me engano Já na artilharia Mantivemos aí A 8ª posição Estamos com 6 O Love Disparou com 11 Mas tem muito campeonato E aos poucos A gente vai adquirindo Mais funções Hoje paramos Num goleiro ali Que do CRB Pegou tudo Que tinha que pegar De chutes Do Pitzinho Mas é isso mano Vamos ficando por aqui Próximo episódio Tem muito mais Deixa o like Se está curtindo E comente Pitzinho Ou enraivado Tamo junto É nóis E até lá